João, eu botei, eu fiz uns cálculos assim, ó, tipo... Peraí, peraí, faz silêncio, faz silêncio, faz silêncio, peraí. Quem que é lá chefe, velho? Se você não faz isso, se você fazer barulho, eu vou morrer, mano. Pode falar. Estou praticamente morto já. Ó, eles estão avançando aqui, tá, Turugo? Aqui com nós, ó. Não ligaram, os inimigos localizaram uma boa válvula. Gensores ligados, vou ver o que eu encontro. Recarregando a munição. Já dei dan nenhum ali. Gensores peguam na busca. Recarregando a munição. Fica da puta. Ah, morri. Tá, já fiz o meu, já.